O que fazer quando o PC não reproduz áudio? De uma hora pra outra você compra uma placa-mãe, monta o seu PC gamer ou talvez o seu PC comum formata a máquina, mas percebe que ela ficou sem áudio não produz áudio de forma alguma Nesse vídeo eu vou explicar vários fatores que podem fazer com que isso aconteça Bora lá ver o vídeo logo depois da vinheta Tamo junto para mais um vídeo aqui do canal Caso você não me conheça, eu sou Nevaldo Souza E vamos direto ao assunto É o seguinte, depois de formatar a máquina você descobre que ela ficou sem áudio Existem alguns fatores que fazem com que isso aconteça E nesse vídeo aqui eu vou dar algumas explicações pra você O primeiro fator que pode fazer com que isso aconteça é driver de áudio não instalado Para resolver esse tipo de problema você só precisa entrar no painel de controle Clicar em gerenciador de dispositivo E dar uma olhada lá pra ver se tem alguma coisa errada Normalmente fica um triângulo amarelo Aí você clica com a tecla da direita do mouse e clica em propriedades Se o driver de áudio não tiver instalado vai aparecer driver de áudio não instalado O jampeamento da placa-mãe Existe uma forma correta de jampear a placa-mãe para que o áudio seja reproduzido Lembrando que algumas placas não precisam ser jampeadas Elas já vêm configuradas de fábrica para reproduzir o áudio automaticamente Sem precisar de jampeamento Outro fator que pode fazer com que o seu PC fique sem áudio É a configuração de dispositivo de áudio padrão Para resolver esse tipo de problema você vai precisar de entrar no painel de controle novamente Ir em configuração de áudio e configurar o dispositivo padrão correto Aí sim o seu PC vai começar a reproduzir áudio Se depois de fazer o jampeamento corretamente Se os drivers estão todos instalados A configuração está correta Mesmo assim você não conseguir reproduzir áudio com o seu PC Nesse caso você tem a opção de adquirir uma placa de áudio off-board Existem várias opções, vários modelos Mas você vai precisar de dar uma olhada na sua placa-mãe Se tem o slot disponível De acordo com a placa de áudio que você vai comprar Então você precisa de ver certinho Caso haja alguma dúvida Leve o seu PC em uma assistência técnica De sua confiança E peça para que o técnico verifique a sua placa-mãe Para que você consiga resolver o problema de maneira correta Agora eu vou mostrar algumas placas de áudio para você Que são algumas opções No caso de nada dar certo Então é o seguinte Você pode adquirir uma placa dessa aqui É uma placa USB Ela não precisa de instalar áudio O Windows já reconhece o driver dessa plaquinha automaticamente É só você conectar na porta USB E usar o áudio do seu PC Tranquilo, de boa Outra opção são as placas internas As placas internas são conectadas na placa-mãe E você pode usar também o áudio de boa Em alguns casos O Windows já reconhece o driver de algumas placas Mas tem outras que você vai precisar de realmente instalar Caso você esteja usando o Windows 10 ou Windows 11 Normalmente ele já encontra o driver da placa interna automaticamente Que seria a placa off-board Resolvido o problema Você vai poder usar o seu PC aí Na boa Entendeu direitinho? Eu espero ter ajudado Mas se você ficou com alguma dúvida Na descrição do vídeo Eu vou deixar vários vídeos Explicando para você Tim-tim por tim-tim Passo a passo Como resolver esse tipo de problema Muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau